Inconformada. É assim que a mãe de Adailton está. Ela tinha como filha a principal suspeita de ter matado o filho dela. Eu não entendo por que ela fez isso. Por que? Por que, gente? Por que? Eu não entendo. Adailton, de 24 anos, foi morto na última sexta-feira. A principal suspeita é a namorada, Nicole Maria, de 19 anos. O casal se relacionava há dois anos e eles brigavam muito. Pessoas próximas disseram que a mulher era bastante agressiva. No dia do crime, Adailton saiu com Nicole e a irmã dele para irem a uma feira em Aparecida de Goiânia e comerem pastel. Mas não chegaram nem a comer, porque segundo a irmã do rapaz, a Nicole estava muito irritada e não queria continuar no lugar. Então, eles foram até a casa da mulher e enquanto a irmã ficava do lado de fora, a Adailton entrou para buscar a chave da moto e também o capacete. Mas não demorou muito. E uma das principais testemunhas desse crime começou a escutar vários gritos de Nicole. Quando ele entrou, a Nicole começou a gritar. Gritar chamando a mãe dela, que mora na outra casa da frente. Aí eu só ouvi o barulho da mãe dela já vindo e a Nicole só veio depois no portão e falou que ele estava no chão. Três dias depois, na segunda-feira, Nicole se apresentou à polícia sem advogado e disse que tinha discutido com o namorado e que ele começou a quebrar algumas coisas dentro de casa, entre elas um narguilê. Eles entraram em luta corporal e, segundo ela, em legítima defesa, pegou uma parte desse narguilê e enfiou contra o peito do namorado. Essa versão é totalmente contestada pelos parentes da vítima. Primeiro, ela olhou para mim e falou que ele bateu a cabeça. Tanto que tinha um pouco de água no chão, eu até pensei que era mesmo, né? Só que eu estava muito apavorada, eu não parei para pensar. Aí eu comecei a chamar ele e eu não ouvi mais ela. Eu sei que ela desceu para outra casa e a mãe dela falou para mim ficar beliscando ele, para ver se ele reagia. Não tinha nada quebrado no chão, só tinha um monte de roupa suja que eu estava separando a roupa do meu filho. Ainda o policial falou, cuidado, não fica mexendo assim desse jeito aí não, pode ter alguma coisa. A polícia civil esteve nesta quarta-feira na casa em que aconteceu o crime. A intenção foi de identificar o objeto que causou o ferimento na vítima. O delegado responsável pela investigação disse que a perícia identificou apenas um furo profundo no peito esquerdo de Adailton. Não há indícios de que outra pessoa tenha participado do crime. Agora, a polícia aguarda o laudo pericial e já adiantou que Nicole será indiciada pelo homicídio. Foi uma coisa assim que eu não acreditei e até agora não estou acreditando no que eu estou passando, porque fica esperando o meu filho, meu filho nunca chega mais. Era um menino muito alegre, sabe?